Que tipo de panela que você tem em casa? E na opinião de vocês, qual que é a melhor panela pra se cozinhar? Mais top é a de aço cirúrgico. Opções que não são tóxicas, que não vão liberar substâncias tóxicas. Pedra sabão, a de barro, a de ferro, dependendo se você tem ferretina alta ou não, é uma boa opção, tá? Que são bem essas pesadonas, né? Bem de vó mesmo, tem que ter força pra cozinhar com elas. Aí a de cerâmica tá no meio do caminho, dependendo da tintura que é utilizada nela, dependendo da marca. E aí as piores de toda, alumínio, teflon e a de cobre, tá? Essas são as piores. A sinox talvez depende dela, cerâmica talvez depende da marca. Invista numa panela boa, invista numa panela boa. Cozinhe em fogo baixo. Pronto, isso já vai resolver muita coisa, muita coisa.